Fala aí galera, bem-vindo aqui ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e eu devo estar laranja, amarelo, né? É, mas é o seguinte, eu vim aqui na praia dar um pulinho, a praia está lotado, hoje é segunda-feira, primeira segunda-feira de 2020, eu vim aqui só para ver esse pôr do sol aqui, que realmente está tudo laranja, eita, estou avançando aqui, realmente está tudo laranja aqui, está bem bonito, eu olhei da minha janela e falei, caraca, que laranja maneiríssima, vou lá fora ver, a praia está cheia de gente ainda e está meio que chuviscando também, está caindo umas gotinhas de chuva, então eu vim aqui mostrar para vocês um pouquinho dessa segunda-feira, bonito aqui na praia, estou chegando já, eu falo para a galera que eu moro pertinho da praia, já cheguei na praia, muito perto que eu moro mesmo, eu é que eu não venho aqui, mas lá estou vindo, olha aqui, olha o pôr do sol, vou mostrar para vocês. Tchau! 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 E aí galera, isso foi só um rolezinho rápido aqui, finalzinho de segunda-feira à tarde, só para vocês darem uma olhada aqui, é muito bonito realmente aqui nesse, tenho cuidado aqui para atravessar a ciclovia, está muito bonito aqui, mas está começando a chover bem, pensando que é uma argota forte aqui, tá vindo uma tempestade aí, que hoje foi muito calor no Rio de Janeiro só pra vir aqui, só pra mostrar pra vocês um pouquinho, beleza? é isso aí, não esquece de se inscrever lá no canal, me seguir no Twitter, Facebook redes sociais, todos aí, se inscrever no canal pô, rolezinho de segunda-feira primeira segunda-feira de 2020 tamo junto, deixa eu sair vazado porque a chuva tá apertando valeu galera, até o próximo vlog eu fui! eu fui! eu fui! eu fui! eu fui!